Olha esse vídeo que a gente recebeu. Põe na tela, por favor. Ó, mas vocês colocaram a cobra atrás de mim, rapaz, vocês... é companheiro mesmo, né? Abre a tela com essa cobra aqui, manda a cobra pro povo aí. Num flagrante raro... Vixe, é uma cascavel? Olha, muito difícil na água, você nem ouve o barulho do chucalho, né? Uma cascavel foi filmada nadando tranquilamente. Esse vídeo aí foi feito hoje de manhã, lá no município de Porteirão, criado pelo nosso telespectador, o biólogo Delci Arruda. Cê é doido, moço? Isso aí é brabo, hein, velho? Cascavel, jararaca, nem... cê tá é doido, moço. Pô de medo. Olha lá, e na água, assim, cê não escuta nem o barulho do chucalho, não. Nó que vai ver, a danada já tá... já tá em cima.